Quando o sol vai desmaiando no oriente A sombra da noite já vem cobrindo a face da terra O seu negro véu vem ocultando O rosto manchado do infeliz que era Dentro da noite fria e tenebrosa Como o fantasma de escorro da luz Eu fiz ao contrário do que fez Jesus Eu joguei no chão a minha Santa Cruz Que é minha esposa que o mundo conduz Sem ter ninguém pra me querer Dentro da noite ando sozinho como morcego Apagar nas trevas Vivo esperando que meus dias cheguem Sem deixar vestígio a morte me leva Termina a noite e me tranco no quarto Sofro em silêncio a minha agonia Eu mandei embora quem não devia Por isso eu troquei a noite pelo dia Pra ocultar a minha covardia Termina a noite e me tranco no quarto Sofro em silêncio a noite e me tranco no quarto Sofro em silêncio a minha agonia Eu mandei embora quem não devia Por isso eu troquei a noite pelo dia Pra ocultar a minha covardia Sofro em silêncio a minha covardia Sofro em silêncio a minha covardia